O lançamento foi ontem, então, aqui nas dependências do hotel que está recebendo o nosso evento. E é um livro que a gente dedicou todo o nosso trabalho para a sunicultura. A gente colocou nesse livro um modelo de gestão, que a gente chamou de Pensamento Mais Um, onde esse modelo propõe um jeito de gerir uma granja. A nossa intenção com esse livro é levar a excelência na produção de suínos e, com isso, ajudar a nossa sunicultura a melhorar. Como toda construção tem que ter na base princípios, Então, nós elegemos alguns princípios no livro, são sete autodos. Um deles é trabalhar com pessoas, outro trabalhar com informação sempre, como exemplo. Mas tem dois pilares fundamentais. De um lado, pessoas. De outra, informação. Que é o que a gente tem trazido aqui no evento. E isso sustenta quatro conceitos principais que fazem parte do modelo. Que é o máximo potencial produtivo, a homogeneidade, o benchmark e a entrega ideal. Inicialmente, a gente fez uma tiragem de duas mil unidades. Aqui no evento foram distribuídos para todos os participantes e convidados. E já está lançado um site do livro, onde lá, quem quiser pode entrar e colocar o seu interesse, registrar. Nós vamos receber, a equipe nossa vai entrar em contato para fazer o livro chegar até essa pessoa.